Oi, no sumi que gostoso, com a mão na cabeça quebrado, gostoso, amanhã tem um hotel de piquete. Quero ver as cachorras riam! Foi, galera! Eu quero ver as cachorras riam! Quero ver as cachorras riam! Olha o rão! Rão, 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 rão! Quero ver as cachorras do chão, rão, rão! Todo mundo! Quero ver as cachorras do chão, rão, rão! Eu quero ver as cachorras do chão! Oi, mas você desce o corpo, mãe! Mas eu não resisti! Você subida e desce, que eu tô querendo! Com o pé, com o pé, com o pé, com o pé! Você! Todo mundo está com o exeque, vai! Ria, rão, rão! Quero ver as cachorras! Quero ver as cachorras! Quero ver as cachorras riam! Olha o rão! Rão, 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 rão! Quero ver as cachorras do chão! Todo mundo até o baixo, mãe! Eu quero ver as cachorras do chão! Quero ver as cachorras do chão! Olha o rão! Um surdo que gostoso, com a mão na cabeça quebrando gostoso, vai até o chão! E até o chão! Então vai! Ria, ah, ah! Quero ver as cachorras! Ria, ah, ah! Eu quero ver as cachorras riam! Ria, ah, ah! Quero ver as cachorras riam! Ria, ah, 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 ah! Não, não, não! Quero ver as cachorras no chão! Oi! E, ah, ah, ah! Quem gostou do agredinho aí? O agredinho aí! O agredinho aí! O agredinho aí! O agredinho aí! Oi, lá, deixa aqui comigo no centro! Eu quero ver agora seu... Você não sabe não, hein? Oi, lá, deixa aqui comigo no centro! E eu quero ver todo mundo até embaixo! Sufai! Arreia, rachadinha! Arreia, rachadinha! Arreia, rachadinha! Arreia, quebra! E arreia! Cadê? Cadê? Arreia, mãe! Sua igra! Oi, arreia é gostoso que eu quero ver! Oi, arreia é gostoso, mãe! Oi, arreia é gostoso que eu quero ver! Oi, arreia é gostoso, mãe! Vai, galera! Então mostre pra mim, tá tão ansioso querendo ver, mostre pra mim Mostre pra mim, tá tão ansioso Todo mundo é bem, parte, vai cheque, vai Arreia, rachadinha, arreia, vai manhinha Arreia, vai manhinha, arreia, tem a merdinha Arreia, vai manhinha, arreia, vai manhinha Buzina aí, motorista Que eu ainda vejo aqui comigo no centro E eu quero ver, ei, ei, ei Olha, vem cheque, vai Todo mundo até embaixo, geral, vai, 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 vai Arreia, rachadinha, arreia, rachadinha Arreia, rachadinha, arreia, rachadinha Arreia, rachadinha, arreia, rachadinha Oi, 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 eu ainda vejo aqui comigo no centro E eu quero ver, agora é seu talento O meu, deixa que eu vou ver no centro Todo mundo até embaixo É agora, meu povo, é agora Arreia, rachadinha, arreia, rachadinha Arreia, rachadinha, arreia, arreia, rachadinha Todo mundo até embaixo, então vai Arreia, rachadinha, arreia, vai Arreia, rachadinha Então arreia Arreia Ah, quem gostou, vai gritinho aí É, eu vou apanhar sua mulher Vou apanhar sua mulher Se não dá assistência, abre concorrência E você vai tomar acordo Você vai tomar acordo Você vai tomar acordo Não dá assistência, abre concorrência Você vai tomar acordo Você sai do chão Vai, vai É, eu vou apanhar sua mulher É, eu vou apanhar sua mulher Eu vou apanhar sua mulher É, 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 eu vou apanhar sua mulher Suiga, suiga, olha o chão Se não dá assistência, abre concorrência E você vai tomar acordo Vai tomar acordo Vai, vai Se não dá assistência, abre concorrência Você vai tomar acordo Vai, Rigo Esse é a batera Vai Eu disse, é Eu vou apanhar sua mulher Rigo Apanhar, apanhar, apanhar 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 sua mulher Quem gostou, vai gritinho aí Prepara pra sair do chão Um, dois Sai do chão Vai Gordo 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 Vem apontar pro gordo Bota a mão no gordo E apontar pro gordo E apontar pro gordo E apontar pro gordo Vem o gordo manso Quando os cozinham gordo Com formato O gordo famoteiro O gordo joga Tomeu gordo Viajante Budo Rigo E apontar pro gordo manso gordo E apontar pro gordo E apontar pro gordo Se não é mal, se você é sincero, aponta pra ele e diz Aponta pra cabeça do corno, aí vai O corno, corno, e aponta pro corno O desse corno, 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 corno Aponta pro corno, corno, corno Aponta nesse corno, corno, corno E aponta pro corno, corno, corno E aponta pro corno, corno, corno Cerro, 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 cerro Chapéuzimo, onde você pode, diga a menina que eu vou atrás Chapéuzimo, onde você vai, diga a menina que eu vou atrás attacker, attacker, attacker Eu sou o ovo bom, eu sou o ovo bom Eu sou o ovo bom, eu sou o ovo bom O perê de amor, me goza a ajuda que me prepara, eu fui a mama Ei, o que é que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Puxo! Som da massa, vou te comer Eu vou te comer, te comer, te comer Eu vou te comer Vou te comer, vou te comer Suiga! Você é o melhor de você, vai ganhar em mim É que eu vou atrás Puxo! Se monte, você vai ganhar em mim É que eu vou atrás O que você vai me fazer Se comer Puxo! Vou te comer Puxo! Merida boa, mi gostosinha Que preparou, foi a vavazinha Merida boa, mi gostosinha Que preparou, foi a vavazinha Quebra, quebra Eu sou o novo mal Sou o novo mal Eu sou o novo palco Eu sou o novo palco Vai subir Vai subir Sai do chão Sai do chão Sai do chão Todo mundo com a gente E a torcida do Flamengo E a torcida do Corinthians E a torcida do São Paulo Tem Bahia aqui Eu sou Bahia Tem vitória Tome Tome Dalila Tome Dalila Dalila, tome Tome Dalila 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 O Dalila pro lado Dalila pro outro Tá mexendo Dalila Rebolando gostoso O Dalila pro lado Dalila pro outro Agora tome Tome, vai Tome Dalila Tome Dalila Dalila Tome Dalila 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 Tome Dalila 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 Tome Dalila pro outro O Dalila pro outro Dalila pro outro A mexe do Dalila Quebra a coisa gostosa Ui Ai Tome, tome, tome Tome Dalila Dalila Galila Tome Tome Dalila Tome Dalila Tome Dalila Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Com o exeque Quando eu mandar Pra sair do chão Prepara pra pular De novo Um Dois Sai do chão Foi Foi Sai do chão Sai do chão Sai do chão Leva o trio Motor Vamos nessa galera Vai do ar de porra Todo mundo com o exeque Esse é o bloco Bebinho Todo mundo Todo mundo com o exeque Suas violas Suas violas Suas violas Suas violas Olha o Chucu Que lembra do passado Mas é que eu gosto mesmo Sai do chão galera Vai O Chucu Chucu Quebra Chucu é do foco Chucu gostoso Vinha do foco Chucu do foco Mas quem é que não tem Uma fantasia de amor Nem é Chucu Sou seu cobertor Amor de D.C. Loucura Não importa o dia nem hora Qualquer lugar pra agavô De D.C. Loucura Não importa É tão bom É tão bom Olha o Chucu Meu povo lindo Chucu 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 Vai Vai Chucu gostoso Chucu do povo Chucu é gostoso Chucu gostoso Pra ficar bonito Joga a mão pra cima Faz o X Você é G Você é G Que bate G Por cima de mim Você é G Veste por cima de mim Oi, oi Eu gosto mesmo Sai do chão galera Oh Chucu Oh Chucu 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 Venha Chucu é do povo Vai Chucu gostoso Chucu é do povo Chucu gostoso Mas quem é que não tem Uma fantasia de amor E a minha chucuinha Sou seu cobertor O amor de que é assim Loucura Quanto dia nem hora Qualquer lugar pega fogo De que é assim Vamos lá meu povo Tão bom É gostoso Tão bom Bebebeu Esse é o bloco Oh Chucu 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 Vai Vai Chucu é Vai botiramba Chucu gostoso Joga a mão pra cima Vai entrar no clima Joga a mão pra cima Cruza em cima galera Cruza em cima Faz o giz Faz o giz Vai Vai Você é gente Mexa Mexa gostosa Você é gente Essa música é nossa Oh Chucu Todo mundo com a gente Vai Oh Chucu 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 Vai Chucu do povo Chucu gostoso Chucu é do povo Vamos mais e se parar Chucu é do povo Mas e se parar Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Gosta de paçoca Ela gosta Todo mundo socando E agora, vai galera Soca Vai Mas ela gosta de paçoca Soca que ela gosta Foi legal Mas ela gosta de paçoca Mas ela gosta de paçoca Mas a rapaz é de primeira E é muito gostosa Vou te dar com muito gentil Com muito carinho Swinga, swinga Vai, 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 vai Paçoca é boa coisa de primeira E é muito gostosa Vou te dar com muito gentil Vou com muito carinho Todo mundo socando com exeque Foi galera Soca Ela gosta de paçoca Soca que ela gosta Mas ela gosta de paçoca Soca que ela gosta Mas ela gosta de paçoca Eu adoro Ela gosta Ela gosta Quem gostou gritar Ui Ai meu Deus do céu Que coisa massa Meu Deus do céu Quebra Olha o Yeco Olha o Yeco Vamos começar a fazer Yeăeas Heco Heco Um Yeco Oieco, 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 gostoso, todo mundo vem Oieco, oieco, gostoso, oieco, vai do oieco, oieco Olha o oieco, 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 vai Oieco, vai, oieco, vai, oieco, oieco É notícia com você ficar, nosso dia O barraco tá vazio, vamos interrubar o reboco Olha o barraco tá vazio, vamos interrubar o reboco Vamos começar a fazer Oh, me dá, me dá patinha, me dá sua cachorrinha Me dá, me dá patinha, me dá sua cachorrinha Me dá patinha, me dá sua cachorrinha Eu disse ela, ela e ela é uma católica Mas ela é prima de Marcela E ela é uma galeta Mas o João já pegou E gravidou E viu, pegou de lado E viu, pegou da cara E ônibus, sem camisinha Pegou, uma coceria O nome dela é Marcela Vou te dizer quem é O nome dela é Marcela Eu disse ela E ela é uma galeta Eu vou privadinho Baixinho, 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 baixinho Segura o trio, segura o trio, segura o trio Som da massa, ponto com, ponto BR Gravando tudo Vai, seu sangue, olha de novo Podem voltar pra cá Dale, 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 dale Oh, me dá, me dá patinha É do trio Oh, me dá, me dá patinha, me dá sua cachorrinha Me dá, me dá patinha, me dá sua cachorrinha Todo mundo então, vai, vai Eu disse que ela, ela, que ela é uma gostosa Pois ela é toda saborosa Ela é uma gostosa Oi, o Dugu já pegou Pegou, já, já pegou Pegou, já pegou Pegou de lado Pegou da cara Uma coceria Não, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Esqueleto já pegou O mítio pegou teu peito E Gui, tá esperando Ô, mamal Mamal Pegou O nome de ela é o Marcelo Eu vou lhe dizer quem é Foi, galera Eu disse ela Ela E ela é o acampai Mas é uma prima de Marcela E ela é o acampai Um abraço pra polícia militar Ô, Vida Vida, Vida Patinha, Vida Vida Correndo na patinha Ô, vai É na patinha, na patinha Na patinha Na patinha Todo mundo Vou na patinha Na patinha Na patinha Tá fazendo a grande A mulher que vai e fica Tomar uma gelada Relaxar Tá fazendo a grande A mulher que vai e fica Tomar uma gelada Vai, coisa linda O relaxe na pica O relaxe na pica Relaxe na pica Relaxe na pica O relaxe na pica 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 Olha a fazenda grande A mulher que vai pica, com a mão a gelada E relaxar na bica, ou na fazenda grande A mulher que vai pica, com a mão a gelada Todo mundo vai, ou relaxa na bica Relaxa na bica, relaxa, vai, vai, relaxa Vai, 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 vai DJ Ricardo, esse é o DJ Bebinho Relaxa na bica, relaxa na bica, relaxa na bica Relaxa na bica, relaxa na bica, relaxa Relaxa na bica, relaxa na bica Bota a mão no joelho 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 Pega com a mão no joelho Pra ficar à tona Ou fica à tonadinha Fica à tonadinha Fica à tonadinha Ou fica à tonadinha Fica atoradinha Fica atoradinha Vai no chão, maninha Fica atoradinha Chega com a mão no joelho pra ficar atoradinha Fica atoradinha Fica atoradinha Fica atoradinha Fica atoradinha Fica atoradinha Vai no chão, maninha Fica atoradinha Fica atoradinha Fica atoradinha Olha o sinistro E agora chora pelo leite derramado Pedido pra me voltar pra ti Não me queria do seu lado Chora pelo leite derramado Pedido pra me voltar pra ti Que pena Que pena Sai do chão, vai, vai Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Você que deu morte Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Você que deu morte Ficou sinistro 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 Quem acredita em Jesus Cristo Joga as duas mãos pra cima e diga amém Oh iluminado sou eu Iluminado sou eu Iluminado sou eu Iluminado sou eu Feliz Ano Novo galera Vamos nessa então Iluminado Iluminado Sai do chão galera Vai, vai, vai Juma aí galera Vamos lá, esqueleto Oh iluminado Não, 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 não Aí mesmo aí vocês Sou eu Miminho Oh iluminado sou eu Iluminado sou eu E é como o vento que balança essa bucaia O tempo não para É como o vento que balança Sabucaia O tempo não para O tempo não para O canto negro E de belo Lá da cintala Um caderno escreva a melodia Que o vento traz Pra minha alma Só que pode calar a minha voz É meu valioso Deus Acredito também nos orixás Ora, ei, ei Pode calar a minha voz Acredito também nos orixás Ora, ei, ei Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Illuminado sou eu Illuminado sou eu Illuminado sou eu Illuminado, baby Illuminado 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 Chora, viola e honho Chor, 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 chor Motorista Vira um pouquinho Ultra elétrico Pra direita Vamos nessa Um pouquinho pra direita Eu vou ser Vamos nessa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.